O programa Mesa Brasil do SESC existe desde 2003. A ação visa contribuir para a segurança alimentar e nutricional das pessoas em situação de maior vulnerabilidade social. A iniciativa também atua na redução do desperdício, através do desenvolvimento de ações educativas. Este mês, o programa lançou a campanha Prato Cheio no Rio Grande do Sul. Ela é uma campanha que nós já fizemos a primeira edição no ano passado, então é a segunda edição, ela acontece agora, no mês de julho, então ela é de 1º até o dia 31 de julho, acontece em todas as 44 unidades operacionais do SESC a nível de Estado e ela é uma campanha aberta à comunidade, onde as pessoas podem se dirigir até as unidades operacionais do SESC e fazer a sua doação. A campanha arrecada alimentos não perecíveis, que vão ser doados para entidades vinculadas ao programa Mesa Brasil. A unidade do SESC de Montenegro pretende beneficiar uma das três instituições da cidade que fazem parte do programa. A Casa de Amparo Mão de Deus, o Lar do Menor e o Abrigo Pão dos Pobres. Nós, então, a nossa campanha Prato Cheio aqui de Montenegro, ela vai beneficiar a Casa de Amparo Mão de Deus. Podem ser doados diversos alimentos não perecíveis, como feijão, arroz, massa, lentilha, sal, açúcar, óleo, azeite, entre outros. Todos os alimentos, então, que estiverem bem acondicionados, com a embalagem, tranquilo que a gente possa depois manejar isso e para fazer a doação nas instituições, nós estamos aceitando. A campanha Prato Cheio segue até o dia 31 de julho. Para mais informações sobre doações ou de como cadastrar entidades no programa Mesa Brasil, acesse o site sesc-rs.com.br barra Mesa Brasil ou entre diretamente em contato com a unidade do SESC. Todas essas campanhas são sempre muito bem-vindas porque a gente sabe que a demanda é muito grande, a necessidade é bastante, se tem sempre uma carência, a gente nunca consegue sanar essa falta, então, por mais que fizemos para suprir tudo isso, sempre falta alguma coisa. Então, a gente pede que a comunidade nos procure, que venha doar, nós já temos algumas ações que a gente tem dentro dos próprios espetáculos de cultura, que o ingresso é um quilo de alimento não perecível, então, tem outras formas que a gente também associa a essa campanha durante esse mês. abençoa. abençoa.